Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. 44 leilões vão ser realizados no ano que vem. Serão repassados a iniciativa privada rodovias, ferrovias, terminais, portuários e aeroportos. A expectativa é alcançar mais de 100 bilhões de reais em investimentos. Pescadores prejudicados pelas manchas de óleo começam a receber auxílio emergencial que chega a 2 mil reais. E veja também, Receita Federal paga hoje o último lote de restituição do imposto de renda. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Receita Federal paga hoje o sétimo lote de restituição do imposto de renda. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com Dimas Soldi. Oi, Dimas, bom dia pra você. Oi, bom dia, Renata. É isso mesmo, é o sétimo e último lote da restituição de 2019, que contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Ao todo, 320 mil contribuintes são beneficiados. Juntos, eles recebem, a partir de hoje, um total de 700 milhões de reais. As consultas da restituição podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet, pelo aplicativo disponível para smartphones e tablets e também pelo telefone, o Receita Fone, no número 146. Neste ano, a Receita recebeu 32 milhões e 900 mil declarações do imposto de renda e 700 mil ficaram retidas na malha fina, devido à inconsistência de informações. Neste caso, o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. Se a pendência for resolvida, sai da malha fina e passa para os lotes residuais, caso tenha direito. As restituições do sétimo lote têm correção de 4,4% referente à taxa Selic de maio a dezembro. Renata. Dinheirinho extra aí para o final de ano, né, Dimas? Obrigada pelas suas informações. O governo federal pretende realizar, no ano que vem, 44 leilões de concessão nos quatro modais de transporte, o rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Além disso, a previsão é que mais de 50 obras públicas sejam entregues, o equivalente a cerca de uma obra por semana. Em 2020, estão previstos 44 leilões de projetos de infraestrutura, que devem gerar 101 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. A lista de concessões inclui sete rodovias, duas novas ferrovias, nove terminais portuários, 22 aeroportos e quatro renovações antecipadas, que é quando o empreendimento está concedido, mas o contrato está próximo de vencer. Para o ministro da Infraestrutura, o destaque será a concessão da Nova Dutra, rodovia que atravessa partes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, até acho que o grande leilão do ano que vem é o da Nova Dutra, pela quantidade de investimentos que virão, né, pelo CAPEX, né, pela intensa concorrência que com certeza virá e a gente pode até imaginar aí uma boa arrecadação em termos de outorga. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial aos pescadores profissionais de municípios afetados pelo derramamento de óleo. Quem traz as informações para a gente é a repórter Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Renata. 65 mil pescadores vão receber o auxílio, que é de R$ 1.996,00 e será pago em duas parcelas de R$ 998,00. A retirada do dinheiro pode ser feita com o cartão do cidadão, em casas lotéricas ou em qualquer terminal de autoatendimento da Caixa. Quem não tiver o cartão cidadão, basta se direcionar a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento com foto. E para quem tiver qualquer dúvida, é só ligar para o telefone 0800-726-0207 ou entrar no site do Ministério da Agricultura. O endereço é www.agricultura.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. A partir de janeiro do ano que vem, começa a funcionar o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias. Com isso, será possível acompanhar uma situação de emergência veterinária, desde a notificação, atendimento, até a solução de uma suspeita de doença em animais. O sistema será integrado com todos os serviços de defesa agropecuária federal, estadual e também da iniciativa privada. Inicialmente, vão ser feitas notificações apenas de animais de produção, como bovinos, suínos e aves, sem a inclusão de cães e gatos. Um acordo assinado entre o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou recursos para ajudar no atendimento à saúde no município. O ministro interino da Saúde, João Gabardo, se reuniu com o prefeito Marcelo Crivella no Palácio da Cidade. Foi assinado o repasse de uma ajuda financeira emergencial de 152 milhões de reais. O dinheiro será liberado em duas parcelas de 76 milhões de reais, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Os recursos já poderão ser acreditados na conta do Fundo Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Além desta verba, o Ministério da Saúde e a Prefeitura pretendem recalcular uma dívida da União na manutenção de 23 hospitais que foram municipalizados. Eu quero agradecer muito porque houve liberação de recursos que nós estávamos pleiteando desde 1995. E só agora, com o apoio do nosso senador e com a sensibilidade do presidente da República, nós conseguimos reaver esses recursos. Ainda falando em saúde, a partir do ano que vem, o público-alvo das campanhas de vacinação contra a febre amarela e gripe será ampliado. A repórter Raquel Sets tem os detalhes. A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde vai passar a ofertar uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Também vai ampliar de forma gradativa a vacinação da doença nos municípios do Nordeste que não foram incluídos na campanha anterior. São cerca de mil cidades nordestinas. A meta é colocar a vacina contra a febre amarela no calendário de todo o país. O Ministério da Saúde também vai ampliar o público-alvo para a vacina contra a gripe. A campanha é realizada todos os anos, entre abril e maio. Além de crianças, gestantes, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas, vai incluir, desta vez, adultos de 55 a 59 anos. Agentes de segurança e inteligência de todo o país participam hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, de um encontro para discutir estratégias de combate aos crimes nas fronteiras, como contrabando e tráfico. O programa Vigia é tema de abertura da conferência. O projeto está no Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e Rondônia. A expectativa é chegar a todos os estados fronteiriços até o início de 2020. Desde abril, a estratégia evitou o lucro de 6 bilhões de reais ao crime organizado. O Brasil conta com cerca de 17 mil quilômetros de fronteiras, com 11 países. E a região norte do país ganhou um centro integrado de inteligência de segurança pública. O local vai reunir profissionais da área de inteligência com o objetivo de enfrentar o crime organizado. O projeto é ligado a outros centros de inteligência, como o do Nordeste e Sul do país. A integração é fundamental no combate à criminalidade. E a melhor forma de integrar as várias forças de segurança responsáveis por essa atividade é reunir todas num mesmo centro, assim, várias cabeças pensando juntos. Na área de segurança, nós alcançamos melhores resultados. Além da inauguração do CISPRN, o governador Wilson Lima e o ministro também assinaram um termo de cooperação técnica para unir o Amazonas com os outros centros, bem como interligar ações policiais com Roraima, Acre e Rondônia. No dia do marinheiro, celebrado na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso ampliar o apoio aos militares. Herói da pátria e patrono da marinha, o marquês de Itamandaré, dá nome à medalha que foi concedida nesta sexta-feira, no dia do marinheiro. Mais de 200 pessoas foram homenageadas, entre militares, parlamentares e representantes de entidades civis. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento. Em todos os momentos que a história assim se fez presente, assim desejou, os militares cumpriram com o seu papel. Responsável pela segurança e monitoramento dos nossos mares e rios, a Marinha celebra no dia 13 de dezembro uma trajetória de vitórias desde a independência do país, passando pela Guerra do Paraguai até os dias atuais. Segundo o comandante da Marinha, hoje os desafios são diferentes. Com a atenção voltada para o futuro e consoante à Estratégia Nacional de Defesa, nossa instituição mantém firmes seus principais programas estratégicos. O programa nuclear da Marinha, o programa de desenvolvimento de submarinos, que contempla o lançamento de um submarino por ano até 2022, e que prevê o lançamento do submarino com propulsão nuclear em 2030. A Força Naval tem participado de eventos recentes do dia a dia do brasileiro. Operação Verde Brasil, de combate ao fogo na Amazônia, limpeza das praias atingidas por manchas de óleo, auxílio às buscas pelo avião chileno. E o presidente destacou que é preciso ampliar o apoio aos militares para que possam melhor servir à nação. Cada vez mais, dar meios para que vocês realmente possam fornecer a segurança devida para o progresso da nossa nação. Fim de ano tem férias e aeroportos geralmente lotados. E na hora de viajar, é bom ficar atento às regras e aos direitos dos passageiros para evitar transtornos desnecessários. O plano era sair cedo do Rio de Janeiro e almoçar no Maranhão. Teve problema no voo, a conexão não rolou, e agora ela só quer saber quando vai conseguir chegar no destino. No nome de Jesus eu vou conseguir chegar no meu destino ainda hoje, porque eu estou indo para um casamento, estava tudo programado. Quem está nessa fila aqui no aeroporto de Brasília também não conseguiu embarcar no horário programado. Isso que pode acontecer com qualquer passageiro gera divergência com a companhia aérea e também dor de cabeça para quem não sabe como proceder. Atraso dos passageiros e problemas com bagagens estão no topo da lista de reclamações. Para evitar o desgaste, é melhor ficar atento às regras. Na hora de comprar a passagem, leia o contrato. A franquia de bagagem despachada depende da tarifa paga. Confira o peso e as dimensões da mala. A bagagem de mão é de no máximo 10 quilos e nada de objetos cortantes ou produtos inflamáveis. Para itens específicos como alimentos e animais, consulte as regras da companhia. E em caso de extravio da bagagem, comunique o fato imediatamente à empresa aérea. Seja um furto, seja um extravio, seja alguma coisa que aconteceu em sua bagagem, e pega um documento que a gente chama de RIB, que é o relatório de irregularidade de bagagem. É esse documento que vai garantir que a empresa inicie um processo, que é um procedimento interno da companhia, para verificar o que aconteceu, até onde vai a responsabilidade da empresa e ela resolver a questão internamente. A Maria Isabel já teve problemas com bagagem e horário de embarque. Eu comprei uma passagem que valia 32 quilos e quando eu cheguei no aeroporto, eles falaram que eu tinha que pagar excesso porque era 23 o limite. Então eu mostrei para eles o meu ticket, que era 32, porque eu já sabia e eles aceitaram. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima segunda-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá.